Boa noite, aqui no Rio de Janeiro. Eu dou as boas-vindas e é um prazer enorme estar aqui no ar com a equipe do CRBio 6, que vai se apresentar já já, o Ideraldo Busch, também do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. E, para a gente começar, a gente começa fazendo uma apresentação inicial. E, Amílie, a palavra... Boa noite, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela presença dos senhores, nossos palestrantes, e dizer que eu estou muito emocionada até por esse evento, que é um tema bastante promissor, né? E quero me apresentar, estou o presidente do Conselho Regional de Biologia, CRBio 6, que abrange os estados do Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá. E, quanto à minha formação, eu sou bióloga registrada na jurisdição do CRBio 06 e atuo na área de microbiologia ambiental. Tenho mestrado e doutorado na área de ciências biológicas, atuando dentro da tipagem de micro-organismos patógenos da água. Muito obrigada. Maravilha. Passemos, então, para o Marcelo. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Marcelo Ferronato, biólogo também, atualmente curso doutorado na Universidade Federal de Rondônia, em desenvolvimento regional e meio ambiente, e estou como vice-presidente do CRBio, e eu tenho certeza que vai ser uma noite bacana aqui para a gente trocar muitas informações interessantes. Para ficar lá por cima, Solange? Boa noite a todos. Eu me chamo Solange Damasceno, também sou conselheira titulada do CRBio 06, e nesta congratulação, digamos assim, com colegas do Amazonas, de Rondônia, pessoal lá do Triângulo Mineiro, e o nosso colega do Rio de Janeiro, para debater um tema extremamente importante, dentro de uma temática que também é nosso palco, do CRBio, que é a gestão de água, gestão de bacia hidrográfica. E agora chegou a ver do Inderaldo Bush, o nosso mineirinho. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite do pessoal do CRBio do Estado do Amazonas. Parabéns a você mais uma vez, Nelson, por esse trabalho que você vem desenvolvendo, buscando a cada pedacinho do nosso país, buscar conhecer um pouco mais as nossas bacias hidrográficas, é extremamente importante. As diversidades são enormes. Então, esse trabalho que você faz, vai lá no norte, no nordeste, vem aqui no sudeste, vai lá no sul, então esse trabalho é extremamente importante, até para a gente conhecer um pouquinho desse nosso Brasilzão grandão, a questão da gestão de recursos hídricos. Eu sou biólogo, eu tenho duas formaturas, uma administradora de empresa, não tem nada a ver, mas sou biólogo, eu tenho gestão de recursos hídricos, e atualmente sou coordenador do Fórum Nacional, coordenando os trabalhos desses 233 comitês existentes no nosso país. Eu tenho certeza também que esse debate vai servir de muita alegria para nós, para que a gente possa discutir um pouquinho da gestão de recursos hídricos do Estado do Amazonas. E tem uma bela notícia para o pessoal do Amazonas. Mas depois eu falo. Bom, eu sou Nelson Reis, e costumo dizer, o amigo de vocês, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou engenheiro agrimensor, fiz mestrado em engenharia de transporte e doutorado em segurança hídrica num programa de engenharia civil da COP e o FRJ. Sou um dos diretores do Comitê Guandu, Rio de Janeiro, que tem dois guandus. Também faço parte do Comitê Bares de Guanabara e do Comitê Piabanha. E integro o Fórum Fluminense de Comitês Bacias e pelo Fórum Fluminense integro o colegiado coordenador do Fórum Nacional de Comitês Bacias. Então, eu dou aqui as boas-vindas a todos vocês e vai ser uma noite bastante rica, porque a gente está falando das águas de onde tem muita água. E aí, para a gente começar dessa conversa, eu vou pedir para a Solange, que foi presidente do Comitê Tarumã Assu, e pergunto para ela o que trouxe de ganho quanto à participação no Conselho de Biologia e que tenha a ponte para a sua representação no Comitê de Bacia. Como é que foi essa ponte? Olha, todas as vezes que eu falo de recursos hídricos, às vezes eu consigo esquecer que sou bióloga e falo só de água. Mas, dessa vez, eu não esqueci. Quando eu fui convidada para participar do Conselho de Biologia, foi com a proposta de a gente trazer aquilo que nós trabalhávamos no Estado do Amazonas para dentro do Conselho. E quando houve o convite para que fôssemos para participar da diretoria do Comitê do Tarumã, agora mais recentemente, porque a minha estadia agora no Comitê de Bacia do Tarumã, até o final do ano passado, foi como presidente. Mas eu já havia participado em três diretorias quando o comitê foi constituído, lá em 2006, a 2008, 2008, a 2010, e depois o terceiro mandato foi eleito por aclamação. Nem podia regimentalmente, mas o plenário decidiu e a gente ficou dentro da diretoria. E aí, dentro dessa proposta de colocar o Conselho de Biologia como na presidência do Comitê de Bacia, foi uma proposta integradora, na verdade, reconhecendo de que esse é um dos temas que o biólogo, tanto é que o nosso coordenador aí do Fórum Nacional de Comitê de Bacia é biólogo, né? Olha que bacana. entendendo que o biólogo tem esse papel na gestão hídrica, né? E me trouxe a satisfação muito boa, porque quando eu coloquei, eu participava da diretoria do Conselho, agora, recente, nessa gestão, quando eu trouxe para o Conselho, foi abraçado de forma unânime pelos conselheiros de que entenderam a importância do Conselho de Biologia estar nessa diretoria do Comitê de Bacia do Tarumã. E foi bem bacana, assim, de estar conduzindo, né? O ano passado, graças a Deus, a gente conseguiu aí ser aprovado no doutorado, né? Já estamos em curso e, por conta disso, eu pedi para me ausentar da presidência. Mas, assim, quando você ingressa na gestão hídrica como biólogo, há um diferencial, né? Por quê? Porque nós levamos esse comitê e aí há um assento cativo do Comitê de Bacia dentro do Conselho de Recursos Hídricos. No Conselho de Recursos Hídricos, tivemos a oportunidade de também trazer e ingressar na Câmara Técnica como bióloga, trazendo a parte de biodiversidade que não estava contemplada no Plano Estadual de Recursos Hídricos. Essa discussão estava enfraquecida, né? E aí colocamos a importância do Conselho de Biologia estar presente nesta Câmara Técnica dentro do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Por conseguinte, né? Como se não bastasse, digamos assim, também fomos até o Fórum Nacional de Comitês de Bacia, onde conheci o Nelson e Bush, né? E lá também levamos o Conselho de Biologia para ser representado através do Comitê de Bacia. Então, isso há uma cadeia, né? No final das contas, você vê que é uma cadeia que você vai transferindo isso e trazendo e levando conhecimentos, que é muito interessante para todos nós enquanto biólogos e também para o Conselho de Biologia, com certeza. Eu vou dirigir o microfone aqui. Você, essa participação aí, como você quantifica e qualifica essa participação regional nos grandes fóruns de debate nacional? Como é que você vê isso? Olha, Nilson, eu qualifico de que há uma importância de, se tem alguma porcentagem acima de 100%, eu considero que seja essa importância. Por quê? Se a gente for ver agora, né, em época de pandemia, por exemplo, né, colocando esse assunto em voga, nós vemos que em todos os momentos a sensibilização era o cuidado da saúde pública uma correlação direta com a água, né, e quando eu vejo essa, essa contribuição, digamos assim, de nós biólogos dentro desses fóruns de debate, ela é de uma importância muito grande. Por quê? Porque o biólogo, ele tem uma abrangência de conhecimento na sua formação primeira, um leque de informação muito grande, e de que ele pode contribuir muito, sim, com a gestão de recursos hídricos. Diga-se, de passagem, eu conheço muitas pessoas, muitas mesmo, a nível de Brasil, que são biólogos e que participam dentro desses fóruns de debate. E quando nós estamos, né, como região norte, falando agora, como região norte, participando desses fóruns, nós levamos a informação, né, de que nem sempre nós estamos, que ainda, infelizmente, né, muitas pessoas acham que a região norte, nós temos uma baixa qualidade de ensino, nós vemos que aqui não é bem assim, né, nós temos universidades de relevância e instituições renomadas que discutem esse assunto aqui, né, e nós levamos o conhecimento como região amazônica, e nós trazemos também aqui, discutimos internamente. Então, essa troca de informação da participação do conselho e da participação da região amazônica e região norte nessa discussão dos grandes fóruns é de um ganho, assim, que não dá nem para quantificar, mas é muito qualificado, né? Maravilha! Marcelo, vamos falar de Rondônia. Rondônia tem comitês de bacias? Diga aí para a gente. Tem, Rondônia, ele está num processo interessante de estruturação do sistema, né, de recursos hídricos, assim, sistema de participação, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ele é instituído, funciona, o CRP6, ele tem assento, né, junto ao Conselho Estadual, e vários comitês estão em processo de implementação. Desde 2012, 2013, começaram a ser publicadas as portarias, hoje são cinco comitês instituídos, mas acredito que, como outras regiões do Brasil, carecem de efetivação na sua implementação, de recursos, de várias questões, nesse sentido, qualificação de conselheiros, e da participação efetiva mesmo das pessoas nesse processo, até para que entendam o verdadeiro papel dos comitês de bacia e sua importância para a sociedade, né, evitando uma série de problemas aí futuros, presentes e futuros. A gente acompanha um pouco o funcionamento desses comitês, acompanha um pouco de alguns desses comitês, onde a gente tem uma atuação mais, onde a gente é mais presente, quando eu falo a gente, eu, enquanto biólogo e como profissional da sociedade civil organizada em Rondônia, que a gente tem essa interface com os recursos hídricos. Então, a gente percebe que tem conselhos que estão mais avançados, eu vou dar o exemplo aqui de um conselho que chama Rio Branco, Colorado, Bacia do Rio Branco, Colorado, que fica na região mais sul do estado, ele é um conselho com mais tempo de implementação, foi um dos primeiros, é onde existe uma maior participação social, assim, que se diga. A gente também tem algumas críticas, a respeito, por exemplo, da aplicação de recursos para implementação desses comitês, aí eu digo o pró-gestão, o pró-comitês, então tem algumas dificuldades do ente público, muitas vezes, implementar esses recursos para que esses comitês de fato funcionem. O que entristece é muitas vezes essa lentidão, muitas vezes, na implementação desses espaços de controle social, acabam, não acompanham a velocidade de outras ações degradantes do ambiente, a gente tem desmatamento acelerado, a gente tem em Rondônia mais de 52 municípios, se for considerar a cobertura florestal, pelo menos metade deles tem mais de 50% da cobertura florestal já perdida, então já começa a ter problemas hídricos, principalmente nos períodos de estiagem, agora, julho, agosto, setembro, tem políticas públicas voltadas ao uso intensivo de água, de irrigação, a piscicultura, por exemplo, o café irrigado, a própria agropecuária que demanda muita água, ou seja, ao longo dos anos a demanda hídrica, principalmente para o setor primário, tem aumentado e esses comitês precisam, de fato, ser efetivados para que minimize os conflitos futuros que estão sendo, digamos, já visualizados como um fato. É interessante, sinceramente, eu não sabia, e, bom, vocês ainda não avançaram para ter um fórum, um fórum de, um fórum de comitês bacia, uma integração desses comitês, são cinco já instalados? São cinco instalados por meio de portaria, de decreto do governador, o conselho estadual é mais antigo, acho que ele é de 2002, salvo engano, agora, que ele está instituído, mas o fórum, por exemplo, não existe, o próprio o fundo estadual de recursos hídricos foi implementado, agora tem três ou quatro anos, carece de alguns ajustes nos regulamentos, então, assim, tem essas questões, os comitês em si não discutem, eles não têm espaço para discutir, isso está muito a nível ainda de conselho estadual de recursos hídricos e de comitês de bacias, aí, lógico que tem avanços, o ano passado foi publicado o plano estadual de recursos hídricos, foi feito um levantamento ainda, não o quanto a gente esperava no nível de detalhamento, foi feito um plano estadual mais a nível macro, de dados secundários, foram investidos, o Estado investiu cerca de dois milhões de reais na construção desse plano, mas lógico que a gente precisa agora afinar esses estudos a nível de bacias hidrográficas de fato que é onde acontece os empreendimentos, as outorgas e saber quais são as reais capacidades dessas bacias hidrográficas em fornecer o quantitativo esperado de água para os empreendimentos, enfim, essa é uma expectativa que nos próximos anos, muito breve, o Estado também consiga fazer esses estudos mais detalhados nas bacias hidrográficas, mas de fato esse espaço de conversa, de convergência, de discussão entre os próprios comitês ainda parece estar em um plano. E na sua visão, quais são os principais desafios para a gestão hídrica em Rondônia? O principal desafio hoje, eu acredito que é o engajamento da sociedade civil e o poder público nos comitês, a capacitação, a qualificação dos conselheiros para que de fato consiga fazer uma boa gestão, uma participação mais qualificada nos comitês. A questão tecnológica, sempre ela é importante, mas nesse aspecto o Estado conseguiu avançar bastante. Um quarto fator que é relevante é a própria capacidade de executar os orçamentos previstos para a implementação dos comitês e dos planos de Estado de recursos hídricos, aí eu cito novamente o pró-gestão e o pró-comitês, são recursos que vêm da Agência Nacional de Águas e que o Estado tem algumas dificuldades de implementar isso daí. E o quinto desafio para mim é uma questão muito de comunicação, para que a sociedade como um tondo entenda que existe os comitês de bacia, qual são os papéis dos comitês de bacia e como que é se dar a participação nesses espaços, para que, logicamente, ao longo do tempo tenha a maior participação na sociedade, que isso possa haver novos conselheiros integrando esses espaços, né, então, para mim, talvez esses cinco desafios aí são relevantes, isso do ponto de vista político e de engajamento, né, se a gente partir com os desafios aí ligados a ambiente, capacidade de suporte, esses outros elementos, aí a gente já parte com outro núcleo de desafio, digamos assim. Muito bem, eu ia te fazer mais uma, mas vou passar para a Yamine, para dar a chance para a nossa presidente aí falar, e eu vou até antecipar e dizer assim, uma uma gestão que envolve Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, quase a metade do Brasil. Imagina a responsabilidade. Então. Imagina a nossa responsabilidade. É bastante grande. Você tem ideia, para mim é uma surpresa, isso que o Marcelo falou, de ter cinco comitês de bacias hidrográficas lá em Rondônia. Você tem ideia de outras formações assim, em algum desses outros estados? O Amazonas está fora, né? Sim, claro. Nós temos representação em todos os estados da jurisdição. Então, nós contamos com conselheiros em cada um desses estados. E eles participam ativamente dessas câmaras, desses comitês de bacias. E é um compromisso nosso, como biólogos, apoiar os comitês de bacia. Então, nós temos, sim, essa representatividade nos estados. a gente precisa resgatar esse povo, hein? A gente tem que trazer para junto. Bom, e a Miri? Muito bom. Como você tem biólogos na preservação e conservação dos recursos hídricos? Como é que você vê isso assim, de forma institucional? Então, essa questão, ela é muito importante. Primeiro, eu vejo a preservação e conservação dos recursos hídricos como uma necessidade e uma responsabilidade de todos, não só dos biólogos, né? Que, com certeza, já apresentam atividades inerentes ao meio ambiente de biodiversidade, assim, também como de saúde, biotecnologia e produção e educação, mas eu vejo essa, essa, essa responsabilidade para todos, e eu fico pensando aqui e nós temos algumas entraves, né? Para que ocorra essa, essa, essa preservação e conservação. Por exemplo, nós temos cada vez mais a expansão, né? Da área urbana desenfreada. Nós temos também o crescimento e a utilização de agrotóxicos, e também é um outro problema para os nossos recursos hídricos. Também levando-se em consideração a degradação das áreas de preservação permanente, né? Isso é uma prática que é constantemente ocasionada pelo setor urbano, no nosso setor urbano. Então, nós temos todos esses entraves e também temos as situações que são, que eu vejo como eventos severos que ocorrem, né? Como até mesmo a pandemia que a gente está vivendo agora e que com certeza está afetando nossos recursos hídricos, tanto os domésticos, né? Quanto os nossos, pode até ocasionar problemas nos nossos mananciais, né? E até mesmo a qualidade da nossa água que a gente bebe, né? Que a gente tem que dar maior atenção a isso. Então, o que é que eu vejo aí como principal ator nesse cenário todo? Eu vejo as políticas públicas, né? Que no nosso país, eu acho que o poder público, ele tem essa obrigação de difundir essas políticas públicas para preservar, né? E até mesmo conceder incentivos, né? para essas áreas urbanas, né? Tanto a rural também, né? Que muitas das vezes é esquecida, e atingir essa população do nosso país por meio do convencimento, né? Então, a educação ambiental, ela é extremamente importante para nós conseguirmos fazer com que o nosso país tenha políticas públicas efetivamente cumpridas, né? Então, esses são os principais viés para essa preservação e conservação, né? Dos recursos hídricos. Partindo-se da prerrogativa do papel do biólogo, né? Dentro dos recursos hídricos, nós temos primeiramente a nossa lei, a lei 6684 de 79. A nossa lei, ela, ela, sem prejuízo, né? De outras profissões, ela dá o direito ao biólogo para ele formular, elaborar estudo, projetos, pesquisas, seja ela científica, básica ou aplicada, nos vários setores da biologia ou a elas ligadas, né? E dentro dessas áreas, correlacionando a preservação, o saneamento, né? E o melhoramento do meio ambiente. Então, você vê que nesse artigo primeiro, né? Da, artigo segundo, né? Da nossa lei, o biólogo, ele é o profissional capaz de executar, né? Perfeitamente essas atividades. Assim assim como orientação, direção, assessoria, consultorias, né? A empresas, fundações, sociedades, entidades autárquicas, né? Do poder público. Então, nós temos biólogos em todos esses setores, né? E, com certeza, em todas as entrevistas que a gente vê nos meios de comunicação, tem sempre um biólogo especialista em determinada área para promover, né? Essa orientação para a população. Além disso, o biólogo, ele realiza perícias, ele emite, ele assina laudos técnicos, pareceres, né? De acordo com o currículo efetivamente cursado. Então, o CRBio, né? No caso, os conselhos profissionais, né? Ele vai fazer essa fiscalização desse profissional quanto ao currículo efetivamente cursado dentro dessa área. Voltando à questão sobre o papel dele, né? Dentro dessa área, nós temos a atividade dentro de gestão de recursos hídricos e de bacias hidrográficas, né? Que é o tema aqui da nossa palestra. Nós temos profissionais altamente capacitados dentro dessa área, né? E esses profissionais, eles têm um papel fundamental porque são eles, né? Que apresentam o currículo efetivamente cursado para fazer identificação de micro-organismos, né? Organismos que estejam, né? Dentro desses mananciais, desses recursos, assim como diversas outras atividades que eu poderia elencar aqui 86 atividades dentro da nossa resolução, que é uma resolução 227 de 2010 do CFBio, que é o nosso Conselho Federal de Biologia, e a área de gestão de recursos hídricos é enorme, né? Nós temos aí esses seis estados da jurisdição e uma responsabilidade muito grande, né? Porque o responsável técnico por esses estudos, ele tem que ter um currículo efetivamente cursado, né? e providenciar para o Conselho toda a documentação para que assim nós possamos atestar essa capacidade técnica dele. Muitas das vezes, o que ocorre é falta de orientação. Então, o Conselho está aí com esse papel muito importante de orientá-los, né? de receber os currículos desses profissionais e uma comissão técnica analisar para que eles possam assumir projetos, consultorias de um modo adequado, né? Com uma responsabilidade para no futuro não ter nenhum problema, né? Como a gente muitas vezes vê na televisão no caso de daquele caso que houve, né? Em Brumadinho e outros mais, para não acontecer esse tipo de problema. Então, o Conselho está aí basicamente com essa função de fiscalização desse profissional. Então, na minha fala, eu acho assim que o biólogo é um profissional capacitado dentro da área de recursos hídricos, né? E que muitas das vezes é esquecido em concursos, né? Em processos licitatórios, empresas, e eu vejo isso com muita tristeza. E nós estamos cada vez mais buscando espaço, buscando apoiar esses biólogos que concorrem nesses concursos e são retirados, né? Não podem concorrer. E é o nosso empenho aqui no Conselho, a diretoria tem se empenhado muito, buscando vagas para esse profissional, que tem sido esquecido e muitas vezes reserva de mercado, é o que a gente vê. E não é o que a gente quer, né? A gente quer uma inter-relação com as outras profissões, mas na maioria das vezes não ocorre, ocorre uma reserva de mercado. E a gente está lutando para acabar com essa situação, né? Então, professor, eu acho que é isso, a minha fala, não sei se eu me estendi muito, né? Eu quero mais, mas eu acho que é interessante, né? Foi citado aí no início uma relação sua com a inovação tecnológica. Eu gostaria, não quero deixar isso passar, não, vamos falar. Quanto tempo eu tenho, professor? Quanto tempo eu tenho? Fale três minutos. Então, professor, eu sou suspeita, né, para falar, né? Eu atuo já aqui na região há mais de dez anos com a análise da qualidade de águas, né? Poços artesianos, efluentes, domésticos, industriais, né? Sempre procurando a tipagem de micro-organismos. Me formei na Universidade Federal do Amazonas e no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que eu tenho muito a agradecer. e na área de inovação tecnológica, nós podemos citar pelo menos um trabalho que foi encaminhado em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, pela empresa da qual eu sou proprietária, que tem como objetivo a bioremediação de áreas impactadas por petróleo, gasolina, óleo diesel, né? E nós tivemos muito sucesso nesse projeto. Foi um projeto pioneiro, foi feito em 2012, né? E gerou uma patente de inovação aqui para a nossa região. Atualmente, nós estamos em fase de redação da minuta e os trâmites no Instituto de Propriedade Intelectual. O que é que esse projeto e nós pensamos em fazer? Estudar a microbiota de águas negras daqui da região, né? E identificar essa microbiota para a produção de metabólicos, né? Para a limpeza dessas áreas impactadas. Então, esse próprio, os próprios micro-organismos, no caso, bactérias, para serem utilizados como bioremediadores. Então, isso é uma inovação aqui na nossa região. Nós encontramos duas linhagens eficazes e essas linhagens a gente está tentando fazer o depósito, que esse é o grande entrave no nosso país, né? Nós temos um tratado no Brasil em que nós temos que depositar fora as nossas linhagens, porque aqui mesmo no Brasil nós não temos instituições reconhecidas internacionalmente para manter esse banco de micro-organismos, né? Então, nós estamos nessa etapa de patente, né? Para seguir todos esses trâmites e a gente acaba ficando um pouco para trás, né? Para colocar o nosso trabalho adiante. Isso é uma coisa triste aqui para o nosso Brasil, né? Mas eu espero, assim, que com o apoio das instituições envolvidas, no caso, a FAPEAM, a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, o governo do Estado do Amazonas, nos dê essa condição de transferência de tecnologia, né? De auxílio mesmo nessas etapas que eu acho que são cruciais e que, às vezes, nós, como pesquisadores, nós ficamos, assim, totalmente amarrados, né? Porque são burocracias, né? Que nós temos no nosso país e que a gente tem que parar com isso, com essas barreiras, né? Para o pesquisador, para as ideias que a gente tem, precisa colocar prontamente à disposição da população, não só da nossa região, mas do mundo, né? Porque vai providenciar a diminuição desses poluentes nos nossos mananciais. Nós sabemos até agora, recentemente, nós tivemos um derramamento de petróleo na costa brasileira, nós temos todos os dias, a cada segundo, derramamento de óleo e de combustíveis das embarcações aqui na nossa orla do Rio Negro, né? e muitas das vezes não tem controle sobre isso, né? E isso vai impactar esses micro-organismos, né? Os próprios micro-organismos são impactados, os organismos, né? No caso, os peixes e até mesmo essas populações que consomem esses peixes, né? Então, tem toda uma cadeia que precisa ser analisada, que precisa ter recursos para isso, né? No caso, aqui na nossa região, a problemática é dentro dessa vertente de poluentes das embarcações na orla do Rio Negro, né? Acho que a professora Solange pode falar muito bem do Tarumã Sul, né? Que nós temos vários flutuantes nessas regiões e vários tipos de poluição, né? Que estão afetando até mesmo espécies exóticas que são colocadas aqui na nossa região irregularmente, né? Que eu falo que isso é um crime, trazer espécies exóticas para cá, para os nossos mananciais, e a gente precisa cuidar disso, né? Nós, pesquisadores, estamos aqui na ponta, né? Procurando as soluções. E os biólogos, eu digo assim, são os, não vou puxar, vou puxar para a mensagem, né? Porque eu sou biólogo, eu acho que são os principais atores aí nesse processo, e eu fico feliz, assim, de providenciar algo que vai prover para o mundo inteiro solução, né? Uma solução, e eu acho que daqui a alguns anos, né? Esse meu estudo já vai ficar bem ultrapassado, né? Porque eles já estão inventando a nanotecnologia, né? Que é uma outra ferramenta maravilhosa, né? Da biotecnologia, trabalhar com nanotecnologia para a preservação dos rios, e eu fico feliz, assim, de estar aqui em pleno século XXI, providenciando algo que é fantástico aí para o mundo inteiro. Muito bem. Vamos, então, ouvir agora o outro biólogo. Hoje tem bastante biólogo aqui lá. Então, Iberaldo Busch, como é que você vê aí essa relação de integração nacional, da gestão hídrica do Amazonas e também dos biólogos de uma forma geral no nosso país? A atuação deles aqui no... Olha, Nelson, acho que é um desafio enorme para os biólogos da Amazonas, vamos dizer assim, do norte do nosso país, né? É só para dar uma buscada, a questão da participação dos comitês de bacia zoolografica, né? Quando o Marcelo disse aí a questão dos comitês de Rondônia, ele deve conhecer a Cátia aí de Rondônia, aí é onde que a gente teve os contatos, né? O ano passado, ano retrasado, buscando esses elementos, esses comitês para dentro do Fórum Nacional. Nós conseguimos, né? Mas as dificuldades foram enormes, foram enormes. Inclusive, a gente tinha até marcado uma reunião do Colegiado Coordenador, né? Do Colegiado Coordenador não, desculpe, da coordenação para o estado de Rondônia, né? No primeiro mandato nosso para buscar intensidade e buscar também a busca da integralidade do Fórum Nacional com os comitês do estado de Rondônia. Mas a gente tem que entender também que a lei das águas, né? Que é que institui toda a nossa política, o nosso sistema de gerenciamento de recursos hídricos é extremamente importante nas discussões de qualquer situação, nas discussões da gestão de recursos hídricos. O estado do Amazonas é aí, vamos dizer, o estado do norte do nosso país, é extremamente rico em recursos hídricos, porém, é muito pequeno a gestão de recursos hídricos, muito pequeno. Haja vista, vamos dizer, o estado do Amazonas, só tem um comitê para o Mães Sul, deveria ter quatro, cinco, seis comitês aí no estado, justamente para gerenciar tamanho recursos hídricos que tem no estado do Amazonas, né? E eu acho importante, né? Tem comitê de bacias que tem o CRB como integrante do sistema, como integrante do comitê de bacias ao grado. E só para lembrar, nós temos a nossa resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a resolução 05, que dá as diretrizes para você criar os seus comitês de bacias geográficas, não infringindo a lei estadual, ambiental, mas ela traz muito bem a diretriz para você criar. E você, quando tem a autonomia de fazer essa criação do comitê, você tem que criar isso, não tem como, porque o comitê, ele é o parlamento das árvores. Não há de se demitir, não há de se não dizer, que quando você tem uma crise de gestão, um conflito de gestão, você não discutir dentro do comitê de bacias do grado. Não há outro local para discutir. O comitê, ele é feito, ele é o parlamento das árvores, ele é constituído pelo poder público, os eóis, e a sociedade civil. São elementos fundamentais dentro do comitê para discutir qualquer gestão dentro do bacias do grado. E no estado do Amazonas, a gente sabe que tem problemas seríssimos, muito sérios. Tem derramamento de óleo dentro dos rios, nós temos problemas de chorumes, nós temos problemas de resíduos sólidos, nós temos problemas de esgotamento sanitário, está certo? E com esses problemas aí, eu estive buscando algumas histórias aí de vocês, é que foi criado o primeiro comitê do Tarumas Sul para discutir esses problemas. Então, se o comitê foi criado para discutir esses problemas, então a gente vê que a importância do comitê de bacia, ele é extremamente importante dentro do estado, dentro de discutir a gestão de recursos híbridos. Não há como. Eu, assim, eu estou mais de 20 anos na gestão de recursos híbridos, né, eu comecei lá em, quando o Nelson, né, teve a primeira fala comigo, né, eu disse a ele, eu comecei a discutir gestão de recursos híbridos, em 1998, né, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ser um dos criadores do Fórum Nacional. O primeiro Fórum Nacional foi Ribeirão Preto, nós começamos lá com, não tinha nem 30 pessoas, hoje, olha só o que é o Fórum Nacional, o que é o encontro nacional, a agregação desses comitês é que faz a gestão de recursos híbridos. Eu participei agora há pouco, acho que foi a semana passada, teve uma audiência espetacular, mais de 300, 400 pessoas participaram do webinar sobre o marco regulatório do saneamento. Na minha fala, eu disse, eu fui bem claro, mas muito bem claro mesmo, que eles erraram feio, mas muito feio, na elaboração da lei e não chamaram os comitês de bacia do agrácio para discutir. Como que eles podem falar que o Rio, né, as pessoas que elaboraram essa lei, que sentaram lá em Brasília e começaram a elaborar essa lei, falaram que, pode-se dizer que o Rio aí na Amazonas, ele não está poluído, sendo que essa pessoa não conhece aí o Estado, não conhece os rios do Estado Amazonas. Quem conhece? São os comitês de vacia. Então, fui bem claro com a Agência Nacional de Águas, com o ex-presidente da Agência Nacional de Águas, com o Ricardo, que participou como diretor da Agência Nacional, que nós sentimos humilhados em não participar da elaboração de um documento extremamente... Nós não somos contra, né, a elaborar um documento que venha favorecer os nossos recursos hídricos, porque o marco do saneamento, ele não vai atingir só a água, não, ele atinge uma série de situação, né, dentro daquela base geográfica, que vai trazer, que muitas vezes pode trazer prejuízo à comunidade ribeirinha, à comunidade quilombola, então, a gente fica preocupado como essas coisas, elas saem de cima para baixo. E aí, eu fiz uma exigência muito grande para a Agência Nacional de Águas, que na regulamentação dessa lei, os comitês participam nessa regulamentação dessas leis, né, que o Estado do Amazonas com o comitê participa também, né, e os 233 comitês possam dar suas opiniões através do Fórum Nacional e levar suas propostas. Eu fiquei bastante, eu falei, eu fiquei bastante indignado como pessoa e como coordenador do fórum, da, os comitês não terem, não serem chamados para a elaboração dessa lei. Então, a gente tem que ficar muito, mas muito, mas muito de olho aberto e o que vai vir nesse novo marco regulatório do saneamento. Então, quando a gente olha para um Estado igual do Amazonas, né, que tem uma abundância de água enorme, pega a nível de 8 a 10% dos recursos hídricos do nosso país, está lá alocado, de 8 a 10% dos nossos recursos está alocado no Estado do Amazonas. Você tem um principal rio, maior rio do mundo estar no Estado do Amazonas, né, onde tem a beleza do encontro do rio Solimões com o Rio Negro. Então, você tem que ter uma gestão, é claro que é difícil hoje, uma situação que a gente está vivendo, de crise financeira, essa pandemia que veio agora esse ano, mas a gestão de recursos hídricos, elas têm que estar acompanhadas por uma discussão dos elementos que compõem o Parlamento das Águas, que é os comitês de vacina. eu não abro mão disso. Eu fui criado, quando eu comecei, eu fui me mentalizado que esse conselho é o melhor conselho para você discutir uma gestão de recursos hídricos, onde há conflitos, onde há problemas sérios, onde há problemas de interesses próprios. É, porque tem gente que está lá dentro do comitê que vai defender a sua entidade. Está errado? Não, mas que venha defender também, né, a natureza, os recursos hídricos, está ali dentro daquela bacia do grado. Não há de se dizer que você chega dentro de um conselho e aí vocês que, né, a presidência do conselho do Sérgio Bil está aí, quando você senta e se reúne, é para discutir uma situação e para tirar uma proposta que venha convenhar todos que estão ali sentados. É a mesma coisa do comitê, né? Se você tem um conflito de água, você vai tentar o mais próximo possível resolver o problema. Você tem um problema sério hoje que se chama cobrança, que é um instrumento que está lá na nossa lei 9.433, que é um instrumento de gestão. Aí você tem um conflito com os usuários, né? E muitas vezes você vai ter um conflito também com o poder público, que aí muitas vezes o poder público está do lado dos usuários, né? Porque tem Estado que é assim, né? Então, é muito jogo de cintura que o parlamento das águas, os comitês, tem que ter nessa discussão. Você tem hoje um problema, um instrumento extremamente importante que está na lei, que é o encontramento das nossas águas. Aí eu pergunto aí para o pessoal do Amazonas, qual que é o enquadramento das águas do rio do estado do Amazonas? Para mim, é cinco. Posso estar errado. Porque a maioria dos rios que a gente vê são rios poluídos, são rios de classes baixas, são rios que não são tratados, o esgoto não é tratado, muitas vezes esse esgoto é jogado em garapés. Eu tive a oportunidade também de ler hoje jacarés vivendo perto de populações. Então, assim, como que a gente vai se organizar para discutir uma política pública dentro do estado do Amazonas, do nosso norte, do nosso país? Que precisa disso, entendeu? Precisa de uma gestão. E aí, eu conversei muito com o pessoal do estado esse ano, agora, do meio do ano para cá, de julho, de junho e julho, conversei com o secretário, como é que ele chama o secretário? É o Tavares, né? Como é que ele chama? Eduardo Taveira. Eduardo Taveira. Isso, Eduardo Taveira. Conversei com ele muito, conversei com o pessoal aí da secretaria de recursos e são pessoas que a gente vê que quer fazer um trabalho, tentar a melhoria da gestão de recursos e a notícia boa é que a gente vai fazer o nosso encobre em 2022. Em 2022 vai ser o nosso encontro nacional, já está batido o martelo, já conversei com o Taveiras, então, ele, inclusive, falou para mim que não abre mão de fazer o encobre em 2022 e durante esse processo daqui até 2022 a gente vai ter que ir várias vezes em Manaus, para fazer a articulação, pois não. Deve ter muita gente aí que não sabe o que é o encobre, precisa falar o que é o encobre. Bom, o encobre é o encontro nacional de comitês de bacia do gráfico, é onde que a gente reúne o encontro, numa semana, onde é que a gente discute toda a nossa gestão, as nossas políticas públicas, as nossas águas, né, assim, está batido o martelo, vai ser em 2022, né, então, até 2022, a coordenação do fórum, a coordenação do fórum, desculpa, porque caiu, a coordenação do fórum vai ter que ir várias vezes aí em Manaus, sentar com o órgão gestor, com o comitê de bacia zodográfica, né, com o Tarumassu, para discutir a estratégia dessa, do nosso ENCOB, aí, 2022. Então, é... E a Miri e a Solange quer fazer uma intervenção. Pode fazer. É que ele falou agora no ENCOB, né, eu vou fazer a propaganda do Confebio, a Conferência Nacional da Biologia, né, dos biólogos, vai ser de 31 de agosto a 4 de setembro. Então, biólogos, participem, né, desse evento. Grande evento vai contar com a participação de conselheiros, né, de todos os regionais, além de pesquisadores da área, com a temática pós-pandemia, né, sobre a biologia, né, e esse cenário aí da pandemia. Vai ser em Manaus? Então, em Brasília e vai ser por videoconferência. Eu gostaria só de colaborar aí com o Bush, né, quando ele fala da problemática aqui do Estado do Amazonas, né, nós estamos em rede nacional, né, e muito se vê dizer que nós não temos conflitos pelo uso da água, né, isso não é verdade. Nós temos muitos conflitos, né, inclusive na bacia do Tarumã, nós estamos com um conflito enorme, com a bacia virando uma cidade flutuante, né, são casas flutuantes, e esse esse problema, esse conflito, por exemplo, dos usuários de água, de todos os setores, nós temos lá casas de show, restaurantes, bares, hotel, flotel, uma desordem total de navegação, né, inclusive conflito institucional, né, conflito institucional de quem manda e onde manda, né, então, assim, entre os órgãos das esferas do poder público, né, o Rio Tarumã-Sul é dito e institucionalizado como um rio de domínio do Estado, porém, é um conflito ali institucional de que há uma confluência ali, que há uma gestão do governo federal e essa questão nós estamos levando para o Conselho de Recursos Hídricos enquanto comitê de bacia, né, porque, para você ver, então, nós estamos falando de uma bacia periurbana do município de Manaus, que ela é imensa, mas que as nossas dimensões são tão grandes que essa bacia que é bem grande está unicamente dentro de um município, né, que se a gente for comparar com outros estados da federação, estaria passando em vários municípios aí, mas que a gente tem essa bacia grande que contempla apenas o município de Manaus, né, e nós temos, como o Augusto falou aí, nós temos poluição hídrica pelas mais diversas fontes poluidoras, né, chorume de aterro controlado, resíduos sólidos jogados, você imagina, você imagina que um igarapé chamado igarapé do gigante, que deságua praticamente na foz, na confluência ali entre o rio Tarumã e o rio Negro, um dos maiores poluentes, um dos maiores resíduos, quantitativo de resíduo sólido, é o capacete de motoboy, você imagina um negócio desse, quer dizer, eu fico estarrecida quando eu vejo uma situação dessa, né, e aí você tem ali comunidades sendo afetadas pela questão da navegação, você tem, né, os dejetos humanos sendo jogados de forma direta dentro dessa bacia, né, e tudo isso é conflito que um comitê de bacia precisa gerir, né, como eu falei em outra live até, né, a gente precisa construir essa agenda mais do que a gente tem construído nesses últimos 15 anos dentro do Estado do Amazonas, a gente tem colocado isso no Fórum Nacional, pedido ajuda, né, o Buxa é nossa testemunha, a coordenação do Fórum é nossa testemunha que infinitas vezes a gente tem incorrido e buscado o apoio ali institucional para dirimir as questões aqui dentro do Estado, né, enquanto presidente, enquanto membro do comitê de bacia aqui regional, a gente tem dois comitês de bacia numa imensidão de água, né, é praticamente irrelevante a discussão dentro do Estado, a gente vê o esforço que também a Secretaria de Meio Ambiente vem fazendo, mas que precisa essa pauta ser discutida a longas, né, eu acho que foi muito bem-vindo, né, o Encontro Nacional de Comitês de Bacia, que foi uma coisa que a gente lutou também como presidente do Tarumã para que viesse essa pauta e essa agenda em 2022, né, agradecer aqui de público o secretário Eduardo, que está fazendo um esforço e vai fazer com certeza para trazer isso, colocar os duzentos e tantos comitês de bacia dentro do Amazonas para discutir, isso vai dar um fortalecimento muito grande para nós, com certeza. Busch, continua aí, Busch. Não, eu acho que o pessoal já falou, é isso mesmo, é, é, assim, eu sou muito defensor dos comitês de bacias, né, todo mundo aí sabe como é que eu sou defensor, os conflitos que tem dentro da bacia, os problemas que tem dentro da bacia, os problemas que tem dentro dos rios, os problemas que tem dentro dos municípios com relação a recursos rídeos, que tem que ser discutido dentro dos comitês, não tem como, né, o texto ali é para isso, né, para minimizar os conflitos que tem, já é difícil, né, imagina se você abriu uma discussão fora dos comitês de bacia, isso para mim não existe, né, é claro que o órgão gestor do estado está ali, para complementar na discussão, né, para elaboração das suas políticas públicas dentro daquela bacia, mas quem tem que discutir como que elas são feitas, né, de que formas que vão ser feitas essas políticas são os comitês de bacia zidografica, não tem como você sair fora dessa regra, porque essa regra está na 9.433, está na resolução no 5 do Conselho Nacional, está também nas leis estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos, está nos regimentos internos dos comitês de bacia zidografica. Então, é isso que eu tinha que falar para vocês, com relação, se tiver mais perguntas, aí, ô Nelson, respondo com o maior prazer do mundo, mas com relação à entidade dos comitês de bacia, com a esfera nacional, e batendo de frente com o estado do Amazonas, que tem um problema seríssimo de gestão de recursos hídricos, tem problemas seríssimos de comitês de bacia zidografica, numa imensidão de águas, é igual falou o Solange, você ter apenas um comitê, que parece que o outro ainda não é totalmente instituído, mas você ter só um comitê para discutir uma dimensão de água que tem no estado do Amazonas, você não tem como discutir gestão de águas numa situação dessa. Por isso, a gente vai levar com certeza absoluta uma reunião do colegiado coordenador ao estado do Amazonas já pra gente iniciar esse processo de fortalecimento. Aí, quando eu falo fortalecimento, não é só dos comitês não, é do órgão gestor também. E muitas vezes o órgão gestor também precisa de um fortalecimento. E esse fortalecimento gera uma visão para o órgão gestor de também fortalecer os comitês de vacisográfico. Eu me lembro quando eu fui no Espírito Santo, no nosso primeiro mandato, o Espírito Santo estava com um problema sério. E aí, o coordenador do fórum, Paulo Breto, fez o convite para mim lá e eu fui. Eu participei dessas reuniões que eu vou nos estados, que a coordenação vai nos estados. A gente primeiro se reúne com o órgão gestor, a gente conversa, faz o fortalecimento, depois a gente participa da reunião com os comitês e foi assim no Espírito Santo. Nesse dia, nós tivemos a grata satisfação do órgão gestor, que lá são dez comitês do Espírito Santo, e o órgão gestor deu um carro para cada comitê e desbloqueou os recursos financeiros para os comitês de vacisográfico com a nossa presença. a gente teve uma reunião um dia antes, a gente explicou toda a situação do pró-comitê, do pró-gestão, os recursos que vinham do Estado, da Agência Nacional de Águas para o fortalecimento dos comitês. Então, esse é o nosso papel, esse é o papel da coordenação, o papel do Fórum Nacional, de estar levando e estar buscando fortalecimento. E é isso que a gente vai fazer no Estado da Amazônia, se Deus quiser, e é isso que a gente vai fazer em Rondônia também. Viu, Marcelo? Você pode ficar tranquilo que a gente tem um papel de buscar os comitês em Rondônia. Eu já conversei já com a Cátia, a gente vai buscar o fortalecimento dos comitês de Rondônia e também do órgão gestor do Estado de Rondônia. Maravilha! Bom, falar desse tema para um cara que é apaixonado por recursos hídricos, gestão hídrica, tenho livros nesse caminho e uma satisfação enorme de estar aqui fazendo uma live que a gente está inovando nessa live aqui. A gente está transmitindo pelo canal do YouTube do CRB06 e também pelos canais de Eu Cuido dos Rios do YouTube e do Facebook. Então, a gente está aqui com uma dimensão muito grande. A gente começou essa live aqui, que tinha 71 pessoas segundo informações que estão acompanhando. E tem muita gente fazendo perguntas e a gente não está tendo tempo de responder. Quero aqui pedir desculpas, mas essas perguntas vão estar disponíveis nos nossos chats e a gente e a gente vai responder lá nos chats. Isso é uma coisa que a gente quer manter. Eu quero também bem dizer essa participação de uma entidade de classe. Então, agora é um engenheiro falando aqui para quatro biólogos, lá tem um quinto aqui que está no C. Então, falando aqui para os biólogos, é importante a adesão das entidades de classes nos comitês de bacia. Então, o comitê de bacia é uma coisa apaixonante. Quem entra fica vidrado por uma possibilidade de você ser gestor, de você ser legislador e de você ser também o educador. Então, você tem essa possibilidade de ampliá-la de forma bastante significativa. É uma participação cidadã incrível. E eu conclamo a todo mundo que está vendo essa live a buscar qual o comitê de bacias que está próximo da sua região para fazer sua adesão ou procurar saber como é que funciona, perguntar, questionar, levar os seus problemas, porque há bem pouco tempo atrás a água não era problema para a gente. E quando eu tenho cinco irmãos, quer dizer, na realidade são quatro irmãos e uma irmã. Desses cinco, três viveram no Amazonas. Eu não tinha tido a oportunidade de conhecer o Amazonas e no ano passado eu fui aí. Aliás, eu tenho um sobrinho aí em Manaus. Eu tenho um sobrinho aí em Manaus. O Ian, a qual eu estou desejando aqui, eu estou dedicando essa live de hoje. E foi uma coisa incrível, porque aquilo que a gente vê aqui como uma dimensão de um mar, eu chego aí e vejo que é uma dimensão de um rio. Os rios são... agora eu também fiquei triste de ver os inúmeros embarcações e as pessoas não se preocupando com aquilo que elas estavam jogando dentro d'água, a quantidade de lixo, isso também me entristeceu e tal, mas foi uma coisa interessante que também tive aí um momento com bastante ímpar e rico com o Profiágua, com o evento do Profiágua maravilhoso, com participação de várias pessoas do país e do exterior. Então, teve aí representantes de Portugal, representantes da Espanha, das Goiânia francesa, então foi uma coisa muito rica. E eu acho que esse papel aqui do CRB6 vale a pena. E eu quero dizer também que nos comitês que eu participo o CRB2 faz parte do Comitê da Baía de Guanabara. Então, só para dizer que o CRB participando aí de comitês. É, às vezes, que se façam algumas adequações para atender aquilo que está previsto nas leis locais. Mas isso é fácil, a gente pode orientar como fazer isso também. Bom, falando isso, eu peço aqui, vamos fazer aqui, que a gente já está com exatamente uma hora e sete minutos de papo, né? E aí, a gente vai fazer mais uma rodada aqui para encaminhar aqui para o encerramento. E aí, vamos pedir aí para cada um falar aí o que não falou, que gostaria de falar e fazer as suas conclusões aí do nosso encontro. O Buxo pediu a palavra. Fala, Buxo. Não, é só assim, porque a gente, se Deus quiser, essa pandemia acaba esse ano e aí, ano que vem, a gente retoma as nossas atividades de fortalecimento dos estados, a gente vai já iniciar o processo aí de discussão, tanto do ENCOB do ano que vem, que vai ser no Paraná, como já iniciar o processo de discussão também do ENCOB no Amazona. Então, já estamos com uma ideia de ter uma reunião no ano que vem aí em Manaus e seria importante a participação aí do CRB-6. É claro que a gente vai realizar esse convite para estar participando conosco aí nessa discussão da implementação do fortalecimento aí do órgão gestor, do comitê de bacias e também, é claro, iniciar o processo de discussão aí da construção do ENCOB 2022 aí em Manaus. Bom, eu quero agradecer também a minha possibilidade de discutir com vocês, com o Bush, com o Nelson, com a Solange, que são bastante renomadas aí, e eu estou começando a caminhada nos recursos hídricos ainda, na verdade, é mais um subcomponente das minhas atividades principais, mas que eu gosto muito, e logicamente é aquilo que é muito importante para a nossa sociedade, e eu fico feliz com a fala do Bush também, quando fala dessa integração dos comitês de bacia, né, e de trazer os de Rondônia para perto, né, Rondônia é um estado que é muito dinâmico também, é um estado que as fronteiras de desenvolvimento aí estão se expandindo muito, tem uma agricultura familiar muito intensa ainda, com um grande número de pequenas propriedades rurais, e logicamente a gente como pesquisador e como pessoas do movimento social, quanto sociedade mesmo, a gente vê vai chegar o momento que não vai ter água para todo mundo, né, eu acho que quando você tem muito recurso, né, natural, os conflitos não existem, quando começa a ficar escasso, logicamente, começam a existir, e o papel dos comitês de bacia, lógico, é fundamental na resolução desses conflitos e que evitem eles, né, então eu sou também um defensor do comitê de bacia e a gente fica chateado às vezes quando eles não conseguem ser implementados como deveriam, eu estava vendo aqui nas leis, os comitês foram implantados em Rondônia em 2014, então são comitês novos, seis anos, a gente entende que é um processo, né, que ele deve ter muito tempo para pegar corpo e de fato se estabelecer, mas eu tenho muita expectativa que isso se se concretize logo e vem acontecendo, né, a professora Katia Azul, ela é uma pessoa que trabalha com bastante intensidade nisso, tem outros pesquisadores, a própria implementação do mestrado próprio água aqui em Rondônia também tem um avanço, então a gente vê que conforme o recurso vai ficando escasso também vai se ampliando as discussões e isso logicamente é extremamente positivo para a gestão dos recursos então a gente espera que dê tempo e que não falte água como as provisões falam, né, então agradeço a todos aí, boa noite para vocês e estamos juntos nessa labura importante. Oi, Olá, É, eu, para me, terminar a minha fala aqui no evento, eu queria colocar uma coisa que da contribuição que um comitê de bacia ele dá para uma sociedade, né, eu acho que assim, pelo processo, quando eu comecei a participar de comitê de bacia, eu fui convidada a princípio para tocar as ecovilas do gasoduto Quari Manaus pelo governo reconhecer da minha participação com comunidades frente naquela época da igreja católica, né, então assim, então meu histórico com a comunidade ele é desde praticamente criança, né, e a minha história e a ligação com o Rio ele se deu desde sempre, né, eu até me enxergo como aqui tem uma colega, uma professora da universidade que ela tem um livro chamado Homens Anfíbios, né, e fala dessa relação do homem do interior com a relação com a água que ele tem, né, isso na nossa região amazônica não poderia ser diferente, né, e eu me reconheço dentro dessa agenda de recursos hídricos exatamente aos seis anos de idade dentro de uma canoa remando a uma hora e meia para chegar na escola, então veja a relação e a importância que a água tem na minha vida, né, que ela me trouxe e levou ao conhecimento que até hoje eu estou lá graças a Deus no doutorado, então há uma relação muito forte desse homem amazônico com a água, né, isso é até poético, né, chega a ser poético, mas assim, e colocar e finalizar a minha fala falando, dizendo da importância que um comitê de bacia tem para a sociedade, né, então o comitê de bacia ele oportuniza as pessoas de todos os setores a participarem dessa gestão, olha o cerne do comitê de bacia, né, a vida de um comitê de bacia ele perpassa por todos os setores da sociedade e leva essa discussão que é uma discussão conjunta, né, que é uma discussão coletiva de ver a água, de discutir a água e a água a gente sabe que é o centro da nossa vida, né, é o centro da saúde que a gente viu o grau de importância agora dentro dessa pandemia que a água teve, né, então a água mais do que nunca ela trouxe o objetivo da vida, né, a parte central da vida, então, para você se manter vivo, então você precisava a todo momento que você saía, então higienizar seu corpo, higienizar sua mão, higienizar suas vértices, né, e, olha, e eu não vejo assim exatamente essa discussão ainda na sociedade que vai acontecer com certeza, mas que eu coloco aqui como, né, a água como centro da nossa vida e como centro da discussão de um comitê de bacia, então assim, trazendo essa realidade, eu acho que a importância dos comitês de bacia dentro da sociedade ela é de fundamental importância, né, e assim eu me despeço, dou uma boa noite a todos, agradeço a participação, como na outra live, a gente tem o Brasil inteiro aí participando, né, de todos os lugares onde a gente conseguiu divulgar, muito obrigado a todos, boa noite aos palestrantes, é isso aí. Agora eu vou me despedindo aqui, agradecendo a oportunidade de estar com vocês, né, ilustres professores, né, estudiosos dentro dessa área e dizer, assim, completando o que a Solange falou, né, a água é um direito de todos, mas a responsabilidade é também o direito de todos. Então, eu eu deixo aqui, né, essa reflexão para as pessoas, né, no Brasil e no mundo inteiro, para, no sentido de preservação, pensar mais em em reuso, né, em evitar o desperdício, em evitar o lixo, né, vamos ter políticas públicas de lixo zero, né, vamos ter ideias inovadoras, vamos ter educação ambiental nas escolas e que isso seja prontamente eficaz pelos nossos, pelo poder público. então, eu deixo aqui o meu agradecimento especial a todos os biólogos da jurisdição do CRBio06, a todos os biólogos do Brasil, né, ao sistema CERF, BiosR Bios, aos nossos administrativos aqui do conselho, aos nossos assessores, né, em destaque ao assessor Denis Maerlan e o nosso assessor Dini Padilha, por esse excelente webinar. Muito obrigada. Bom, para a gente finalizar, eu quero agradecer também a oportunidade, foi uma oportunidade ímpar, né, da gente... Vou falar? Quer falar? Pode falar. Não, eu já tinha falado anterior, né, para terminar a fala, é isso? É, mas pode, se quiser falar mais um pouquinho, pode falar. Não sei despedir. É, só para despedir aí do pessoal agradecer aí mais uma vez você, Nelson. A gente não canta de falar esse trabalho que você vem fazendo aí, esses webinar pelo nosso país lá fora, conhecendo um pouquinho, né, um pedacinho das bacias geográficas desse nosso país. É, a gente fica muito preocupado, né, com a região norte, né, não ali em Tocantins, Tocantins já tem já uma discussão bem avançada, né, dos comitês, já tem seu fórum tocantinense, mas quando pega, parte ali para o lado do Pará, Amazonas, Iacra, Rondônia, a gente fica bastante preocupado, e igual eu disse, né, tem uma imensidão de água, mas a gente tem uma gestão que possa colocar de fato, né, os rios na sua engrenagem normal. Então, quando você discute a questão ambiental, quando você discute os conflitos que tem naquela bacia, quando você discute os instrumentos de gestão naquela bacia, você tem que discutir dentro dos comitês de bacia do agrogrado, não tem jeito, né, eu volto a dizer, não tem como, você não discute em outro lugar nenhum, você não discute na Secretaria de Meio Ambiente, você não discute nos conselhos, em outros conselhos que existem, mas é só nos comitês de bacia que você discute toda essa engrenagem na nossa gestão de recursos e dizer mais uma vez que vai ser uma honra, a gente está aí em 2022, no encontro nacional de comitês, e é claro que a gente vai, com certeza, antes disso, a gente vai estar aí presente para a gente fortalecer o sistema de vocês aí do Amazonas. E dizer, Marcelo, que a gente está inteira à disposição, não sei se você tem aí o nosso contato, dando a coordenação, dizer para a Cátia aí, vamos marcar assim uma reunião do ano que vem, a gente reserva uma data no ano que vem para a gente dar uma chegada aí em Rondônia, a nossa coordenação chegar em Rondônia aí, para a gente já fortalecer os comitês, já que existe, já que tem implementado esses comitês, então vamos trabalhar com isso, vamos dar trabalho para esses comitês para que ele possa desenvolver de fato, como manda a nossa lei 9.433, a resolução no 05 do nosso conselho, tá? Agradecer o CRB 6 aí, através da Solange, através da sua presidente, e agradecer mais uma vez a todos vocês aí, e o Fórum Nacional e a nossa coordenação tem que ter à disposição do que for, daquilo que for de interesse da nossa gestão de recursos rígicos no nosso país. Muito obrigado. Muito bem. Eu também quero, como falei, agradecer muito essa oportunidade, dizer que o canal Eu Cuido de Rio está aberto para Rondônia, para o Acre, para o Amazonas, para todos os estados da federação, e que tenha pessoas falando de água e de gestão hídrica. Então, o canal Eu Cuido de Rio está aqui disponível, é só fazer contato que a gente abre aqui uma oportunidade de você falar, porque geralmente a gente vai para os encontros e é uma quantidade enorme de pessoas e quando você pega a fala é só três minutos. Então, aqui dá para a gente falar um pouquinho mais. E conhecer, e dar oportunidade de outras pessoas conhecerem também essa apaixonante atividade que é a gestão hídrica. Gostei demais. Aí, o Nelson, só para dizer para a Solange, quando ela fala trazer os 233 comitês para o encontro, além desses 233 no último encobre nosso, nós tivemos 160 ou 178 comitês no último encontro. Se você multiplicar isso por três vezes, você vai ter um número de pessoas bastante importantes. Só que não é só você multiplicar. Você tem os pesquisadores, você tem os estudantes. Então, nós podemos chegar aí em um patamar de 1.500 a 2.000 pessoas nesse encontro nacional que vai ocorrer em 2022 no estado Amazonas. é interessante que a gente estava aqui sendo assistido inclusive por um amigo que eu tenho na Suécia. Então, para vocês terem uma ideia de onde a gente está atingindo com esse papo aqui. Que bacana! aliás, eu já entrevistei daqui o Zinho, então ele está lá assistindo e eu olhando aqui vejo que ele está dando ok lá. É, a gente tem um outro colega, um amigo meu que está na Alemanha. Não sei se exatamente ele está aqui. O Arthur foi nosso secretário executivo no comitê de bacia, na minha gestão. E ele está na Alemanha e toda vez ele fica perguntando, me manda, me manda as coisas do comitê do Tarumão e tal, e fica contribuindo de lá. Isso é bacana. E aí, só comentando. Nelson, você sabe qual vai ser a maior dificuldade da minha ida lá em Manaus, né? É, ele só vai de carro. Ele não pega de carro. Você vai ter que vir para Belém, de Belém, vir de marco, bucho. Vai passar quatro, cinco dias no barco. Não, eu vou até Brasília de carro, de Brasília eu pego um voo, eu já sei qual que é, meio dia, duas horas e meia só de voo, só duas horas e meia. Aí eu bebo as cachaças, bebo uns remédios lá, durmo dentro do avião e pronto. Eu dou a seguinte sugestão, que a gente consiga financiamento para a compra de um navio. Ou se não, eu vou até Rondônia, né? Rondônia, em Porto Velho e pego o Rio Madeira três dias de viagem dentro do barco. O Rio Madeira sobe, né? Não se preocupe não, que eu vou levar com a pagelância lá no Tarumã. Aí eu já aproveito, já converso com o Marcelo, já falo com a Kátia e aí você vai fazendo o trabalho de gestão o Rio Acima. só para complementar, o Conselho, nós vamos, através de ofício, encaminhar para todos esses estados para que a gente tenha assento nos comitês, né? Então, que isso já fique firmado aqui na nossa reunião. Gostei da ideia, presidente. Maravilha. Isso é importante, isso é importante. Você é mesmo. Maravilha. Aproveita, manda mesmo, porque me parece que a maioria dos estados, dos comitês, estão tendo eleições ou a maioria deles prorrogaram o prazo devido a essa pandemia. Então, prorrogando o prazo esse ano, naturalmente, o ano que vem, vão ter eleições nos comitês a nível de estado. Então, você mandando agora, os conselhos regionais de biologia já vão se se organizando para entrar dentro dos comitês de bacia geográfica. É extremamente importante. Perfeito. Deixa eu só dizer uma coisa interessante. Como hoje eu estou na comissão eleitoral do Conselho Estadual de Recursos do Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos nós tivemos que, por exemplo, não não acatar uma entidade de classe que é a minha entidade, para quem estava na live dele sabe qual é. Então, nós tivemos que bloquear porque, simplesmente, na estrutura de formação, no documento que nos mandaram para apreciação, não constava essa questão relacionada ao meio ambiente e recursos híbridos. Entretanto, os conselhos têm atas, inclusive, a formação de grupos de trabalho. Então, essas instituições, esses grupos são os grupos que podem se inscrever sem problemas na medida que a gente vai buscando o aperfeiçoamento do sistema e nesse aperfeiçoamento as cobranças vão existindo. Então, eu tirei essa experiência aqui de um conselho de qual eu faço parte para mostrar que tem soluções. A gente pode sair por aqui e foi orientação que eu dei para o CRBio2 aqui para que ele participasse aqui do comitê da Baía de Guanabara e ele vem atuando lá de forma bastante significativa. Bom, tendo dito isso aqui, eu agradeço mais uma vez a participação de todos que estiveram aqui na sala e também todos aqueles que nos acompanharam nessa live e que continuem nos acompanhando nos comentários. Um forte abraço a todos e uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Valeu, um abraço para todos. Obrigado. Um abraço.